Olá, boa tarde. Nós estamos hoje aqui no Papo Tracuí, numa ação, onde está sendo uma ação social. Saúde com amor. Como vocês estão vendo aqui, são muitos voluntários, onde nós temos cinco médicos. Nós temos dois pediatras, dois clínicos, um otopedista, vários enfermeiros, vários alunos de medicina que estão ajudando, fazendo a triagem. Nós temos muito medicamento e também sempre voluntário. Então a gente vem aqui agradecer a todos os pessoal da União de Canova, Jardim da Pena, São Miguel, as nossas jurisdições de São Miguel todo. Papo Tracuí, Vila Mara, Romano, a Vila Itaim, já tem gente sendo atendida aqui, Vila Seabra, enfim. Todos os especialistas, Pedroso, Cruzeiro. E a gente só vem agradecer a essa empresa que trouxe essa ação social, que ela é Califórnia, ela não é nem brasileira, mas trouxe aqui para a nossa Zona Leste, para ajudar aqui junto com a subprefeitura. O senhor prefeito é subprefeito regional, Edson Marques, também esteve aqui, já passou por aqui, saiu e já fez a visita, né? Então é isso, queremos agradecer a todos, obrigado, avante São Miguel!